Pé! Essa aqui tá no top, essa aqui tá no top, ó Vai vir assim, ó Empina a bundinha, rebala, mulher Empina a bundinha, rebala, mulher Já quer disso que tu gosta? Cê é assim que você quer Empina a bundinha, rebala Empina a bundinha, rebala, mulher Já quer disso que tu gosta? Cê é assim que você quer Somente hoje, neguinho Pode me chamar de sua É o funk, bola, neguinho Pode me chamar de sua Maravilha, Leandres, é você